Bem-vindo ao Mobi Minete! Olha que rabão! Vou comer aqui mesmo! Cê é louco, pai! Enche o bucho! Venha comer, Gohan! Vixe, brabo! Fale com a Titi e peça pra ela fazer o almoço! Fala de brincadeira! O cara foi... Goku! Oi! E aí, Bulma! Kuririn! Olha o Cami, ó! Veio tarado, hein? E esse garoto? É meu fi! Ele é meu filho! O que é esse? Tá vindo bicho! Bora tretar! Finalmente o encontrei! Agora vai embora daqui! Agora vai embora daqui! Vem! Vem! Bora! Vem! Deu no bucho! Vem! 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 Vamo nessa! Pico e Goku vão atrás do Hadith! Vou te comer! É o Goku, man! Chegando! Tá vindo brabo! Tem dois sinais! E vem pra cá! Hoje a cinela vai cantar! Você não é tão bom assim! Sem essa não me faça honrer! MAKAMKOSAPO! Seu poder de luta é de 1330! Toma isso! MAKAMKOSAPO! Caraca, mano! O Piccolo deu um varado, ó! O que é isso? Vem chuvindo! Segura! P...Piccolo? Medite o Napa, mano! Ó os cara aí! Então esta é a Terra! Estavam à nossa espera! Oh! E antes? Lá no céu! Senhor Piccolo! Hã... 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 Hã.... Caiu, caí! Pega! Curioso! Pega, pega! Hã... Fã... Sempre que junta dois loucos Sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro Drink role, é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui